Assisti um filme de Kung Fu aí? Você tá preparado pra começar o seu treinamento com o Mestre da Fumaça? Enrola! Passeado! Esse é verdadeiro Kung Fu! Isso é um beck! Quando você solta a fumaça, você se torna a fumaça. Seja a fumaça. Até gosto de goiaba. Agora a segunda lição. Usa seus dedos. Uma sativa das Américas. Passa logo esse baseado aí. Passa logo esse baseado aí.